Neste sábado, 1º de maio, feriado do Dia dos Trabalhadores, todos os comerciários estarão de folga, ou seja, nenhuma empresa do comércio de Patinga está autorizada a utilizar a mão de obra de seus empregados. A proibição vale, inclusive, para as lojas do shopping e setor supermercadista. Essa norma está prevista na CCT, Convenção Coletiva de Trabalho nos feriados 2021 e na Lei Federal 11.603, barra 2007. De acordo com o CECI, Sindicato dos Empregados, no comércio de Patinga, se a empresa mantiver algum funcionário trabalhando neste dia, ela poderá ser multada no valor de um salário comercial por funcionário prejudicado. Siga-nos nas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. ZUG Conteúdo o tempo todo. ZUG Conteúdo o tempo todo.